Eu só sei que o nosso amor, o meu amor, o meu amor Eu sei que o meu amor aconteceu, eu sei o que fez E o meu amor tá de vez, onde eu ganhei Eu só sei que a lei, que amei, que amei, que amei Será que o meu amor, o meu amor, o meu amor O meu coração, com toda a força, com essa emoção Vai crescer, e o destino na vida E que eu tô com raiz, de uma flor de mim E conheci o teu nome, com sua mãe, poeira, poeira Morro na beleza, fria de marida, que o meu jardim da vida E o teu nome, com sua mãe, com sua mãe, que amei Amém. E aí, galera! Vem, vem, vem A rainha da tatuagem Vem, 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 vem Poeira Moço na beleza Filha de marinha E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da sua marinha E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da sua marinha 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 Vamos lá, Sousa!